Na fuga, os criminosos se separaram. Um deles invadiu uma casa e fez uma mulher e a filha bebê reféns. O bairro é de classe média, fica a 13 quilômetros do aeroporto de Viracopos. Os moradores contam que os criminosos chegaram em um caminhão de lixo adaptado com armamento e parte do dinheiro roubado. O veículo foi abandonado, 12 suspeitos estavam dentro dele. Cinco renderam uma viatura da guarda municipal. Os outros fugiram a pé. Aqui no final da rua, eles se separaram. Dois invadiram esta casa onde um serralheiro consertava o portão e foram mortos quase que em seguida pela polícia. Outros dois fugiram numa caminhonete roubada de um pedreiro que foi levado junto, mas liberado logo depois. O quinto assaltante entrou naquela casa ali e fez mãe e filha de 10 meses reféns. O dono de uma das casas invadidas chegou quando a rua já estava tomada de policiais. Homens dos batalhões de ação especial e de operações estratégicas. Quando chegou a viatura da guarda municipal, só que na verdade a viatura estava com os bandidos dentro, né? Eles roubaram a viatura, aí eles colidiram com a caçamba de lixo, aí no desespero desceram e invadiram a casa. Aqui, ó, a câmera aqui, João. Enquanto as negociações para libertar os reféns aconteciam, um atirador de elite se posicionou na residência bem em frente. Os policiais negociaram até o momento em que o assaltante se mostrou mais violento. Foi quando o sniper deu o tiro. Os agentes aproveitaram para invadir a casa. Eles também atiraram contra o criminoso. A criança saiu nos braços de uma policial e foi levada para a ambulância. Logo depois, a mãe. Ela foi ferida durante a ação e levada para o hospital. O estado de saúde dela é estável.